A voz de peito é o registro onde ressoa a voz de uma forma mais densa, mais encorpada, bem próximo da nossa voz natural, a nossa voz falada. Então respire fundo, ajuste a ressonância, relaxe bem e bora lá! Respire. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. 100% gratuitas. Para mais informações, o link está na descrição. Até a próxima!